Música Música Snebola Não! Ele vai ficar com sua cabeça! Ele vai ficar com sua cabeça! Olá, como vocês estão? Todos vocês estão aqui, vocês estão com muito tempo. Sobhá está chegando às 10 horas. E o nosso café está chegando. Eu não sei o que. E o povo está chegando. Eu sempre estou com a papá. Eu sempre estou com a papá. E o que não é? Você está com a cerveza? 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 2, 3. Você está com a cerveza? Você está com a cerveza? Você está com a cerveza? Ele vai me pegar. Ele vai pegar alguma coisa. Ele vai pegar alguma coisa. Você está com a cerveza? Eu vou ficar com a cerveza. Eu vou ficar com algo aí. Vamos lá, vamos lá. Beleza, irmão. Deixe comentar. 3, 2, 1, GO! Olha, eu não sei o que eu vou mostrar aqui. Vamos fazer um estate de weight de um estate de peso. Como é que vai ser estate de peso? Eu vou mostrar aqui. Round 2. É isso que eu vou usar para o rosto de armo, não é? Isso eu vou usar aqui. Não. Vamos. 1, 2, 3, GO! Olha o seu dedo. Olha o seu dedo. Olha o seu dedo. Não, 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 não 3, 4 1, 2, 3 Where está o plano? ae, olha só não, 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 não �istá, olha bem não, não e é duro o mesmo era ele com muita coisa que somos o que é? o que é? a roupa em casa o que é? o que é? o que é? o que é? você também vai me matar, não pode me matar eu não vou matar não vamos matar vamos matar eu vou matar para a minha energia então então como você tem que jogar você coloca energia? eu vou usar energia e... mas depois tem que fazer a boa você tem que fazer a boa então eu vou mexer vamos ao lado... é isso é isso é isso é isso vamos vamos estamos usando esses bola pesos vamos a jogar aqui vamos lá 1 É a medida em baixo. É que a moral é? Isso é meu. Descubro-se. Ele não está mando, ele não está. 1... 2... 3. Fares. Fares. Você está tirando, não aduindo. Fares. A bola é a bola é a bola. Não, não, não. Não, não, não. 3, 2, 1, GO! Você não tem um pouco? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Lila! Você minha? Lila! Roshu, Roshu! Ei, cara, você já está cheating. Ele está meando com os pequenos. Você está fazendo isso? O que? Eu estou fazendo isso. O que? Quem é que eu faço? Navazuddin Siddiqui. Navazuddin Siddiqui. Veja o aquecin, pessoal. Veja o que eu faço. Navazuddin Siddiqui. Já 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 faz. Já 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 fez isso? Como ela já fez isso? Navazuddin Siddiqui. Não, não é. Veja o que eu faço? Vem vida e me faz isso? Um cara que ela foi muito grande. Tanto é meu pai do meu pai do meu pai. Mas eu morro amado. Vem vida. e aí ele vai o eu 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 a eu 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 ae 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 ae